Olá gente, olá a todos meu nome é o Rodrigo e hoje estamos aqui para mais um vídeo, hoje nós estamos aqui para continuar a procura de tentar desbloquear este aqui, este carro, esta aqui. O que é que é isso? É peças acho, eu não sei. Vamos lá, sem mais enrolação vamos lá começar pelo qual, vou só tirar o som disto. Gente, amanhã vai ver o vídeo, se conseguir hoje, tudo, amanhã faço um vídeo tentando desbloquear o MZ, parte 1 gente. Gente, ontem não tens vinheta porque não consegui meter, os arquivos não deixavam, não tinha espaço suficiente. Mas, talvez hoje eu consiga meter. Aqui vem aqui, olha só, tiranossauro Rex, põe o tênis, vamos lá. Titanossauro. É tiranossauro. Não, vou lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sabe a gente, sabe. Eu penso que eu tenho muito prazer em fome, não, é? Não, é isso a... O que é isso? É o Espino? Não... Não nasceu. Ok, eu sinto a sua. Mas... Isso faz ser difícil. Eu tenho... Não nasceu. Sem peças sozinhas. Sem ajuda já. Se eu consigo fazer isso, vocês também conseguem. Cai que nem cocô. Vamos lá. Aqui! O que é? 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 A M believeira, O que é? Muito obrigado. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. O que é? É o que é? Aqui, aqui. Gostei. 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 É difícil entrar. Agora é para lá. E a gente vai aqui esperar. É isso que parece que está de vez aqui. Nada de ver. Agora é para aqui. Não sei. 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 Vem recuperar. Quantos crimes. Pelo amor de Deus. Não sei. Eu tenho que ter cuidado para eu não cair daqui. Gente. Gente. Eu aconselho vocês a comprarem este carro. O travão é muito bom. Eu vou usar também muito boa. Consegui. Um cento e dois. Um cento e cinco. Faltam vinte. Um cento e dois. 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 Boa noite. 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 E aí, gente. O que é isso? E aí, gente. 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 E aí, gente.